E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal e bom galera, hoje tô aqui pra vocês com um vídeozinho de CSGO E nós tava jogando na GC mano, tô level 10, tá ligado? Porque eu perdi mano, eu era level 13, caí aí porque fiquei inativo por um mês Mano, e o seguinte mano, eu joguei em Cochander mano, e no começo mano, a gente tava naquela empolgação, pá, bonito mano Eu dei umas balas legais mano, só que o time tava impossível mano, sem mentira mano, o time tava impossível Consegui ficar positivo mano, 14 barra 13, porque o time tava impossível mano Meu Deus do céu, eu tirava a mira e aparecia boneca, o time tava foda mano Eu fiz aí 4K no round pistol de CT mano, foi top zero, foi só tapa também mano Então é o seguinte mano, bora bater aí sem like mano, se você curte, se é segundo canal Porque eu vou tá trazendo mais, tá ligado mano, eu vou tá trazendo até chegando o level 20 na GC E vou fazer a MD10 pra você e a pateta que eu pegar na MD10, ela vai upar até global mano, tá ligado mano Então brota no like e é importante mano, você ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo mano Então bora lá pro vídeo que ficou muito top, tamo junto mano Então vambora mano, começou agora aqui a partidinha na GC mano Tudo nosso, nada deles, tá ligado mano Já vamo vim comendo pôr meio aqui, vai estourar fundo mano O cara tá ali mano Tão no bom Cuidado hein Bora pôr Peguei um Peguei outro Peguei outro Tô aqui aberto Tô aqui pra outra rua Dois banheiros Ah tá, os dois banheiros Peguei o madigo no chão Já, já, já levei dois pra conta do pai Arrebentinho Já vou puxar a K que eu arrebento Eu arrebento One tap machine Viu ó, é só, só vai da noz Ó, vai ter um level 14 lá mano Doze agora Doze aqui tem Ui Ah é doze né Eu achei que era 14 Eu achei que era 14 Eu pra mim que tinha visto 14 Também Boa Nice flash Eu arrebenta Viu, os cara entrou lá já Relaxa mano, tudo nosso Relaxa mano, tudo nosso Os cara tá abrindo Liga Os dois liga Oxi Oxi Arrebentinho Arrebentinho Meu nome é do piacho Chora pra quem? Vambora, vambora Vambora Aí você trolou No peito do cara Vou fazer pop flash fundo Ah, mentira que eu pinei esse cara mano Nem foder né Aí eu choro Aí eu choro Carinha cegaço 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 Eu pinei Vou motelar o jovem Mais uma ligação Três ligações Três ligações Pô, tô certo Planta, planta Meu Deus Eu pinei Arrebentei O chanelio tá concentrado Porco Vou anter aqui Vem Depregado é level 20 Já que cheguei mano Não, sério Ó meu, eu pinei O cara fundo Cegaço Eu pinei Ele Pinei Cegaço Mas também É foda controlar O spray Assim Eu pinei O cara Para mano Agora eu vou parar de pinar Cachaça Bala Fiz uma flecha lá Fazer pop fundo Do novo O furu vai tá delta Tá ligado Tá ligado Tá miado Não, liga Tá dando liga Ele não desceu ainda não Mais um banheiro Caramba, mano Pinei o cara Na smoke, ele me smokou Banheiro tinha mais um Miado, porque eu dei uns tiros Ô foda, na AGC não aparece Quanto que simiou o cara, né Ele fez barulho Olha o pibone Olha o pibone Eu arrebento Aí ele taca a minha cá Eu escutei ele e cheira Irível, velho O cara tava no banheiro O Alp ganha pra nós É foda, você fica tenso, tá ligado Verdade Isso, acho que vai ficar sexta-feira Tem esse negócio Você fica tenso, bagulha E as skins? É Deus é minhoca Deus é minhoca Eu nem vou Quem nunca teve uma skin dessa? Eu vou puxar a minha aqui Sonho, febril Mas eu arrebento Mas eu arrebento Aí pularam em cima de mim E eu errei o pulinho Filho de uma puta Eu arrebento Os caras pila Só os outros 20 balas pra matar o cara Se eu fosse o inimigo Eu tinha levado só o Antep O cara ia me tirar Realmente eu tava fudido Liga, tem um CC4 Vou ficar aqui olhando o costinho Você pode escutar um cara aqui na liga Tá aí contigo, Verde? Amei Caralho Caralho Boa cheira Aí eu não vejo boneco Eu fico batendo Aí eu não vejo boneco Aí eu não fico Aí eu arrebento Quer me dar a cara Jogar de alpe? Essa aqui Essa aí Foi adequada Nossa, o cara vem me fechando aqui Esse viado, amigo Vou fazer smoke Que cê foda Tem alpe lá, mano Falei que tinha alpe Falei que tinha alpe Falei que tinha alpe Será que tem banheiro, mano? Tô banheiro Se apagar essa luz aqui GG, mano Cadê a amarela? Nossa, tá meio da liga Tô abençoado E na lanço Falei que tinha alpe Eu não sabia, tinha escutado ele Vai vir aí banheiro Ah, tomei uma gaia na boca Os caras pediram pausa já Vai tá mirar de option É isso mano Eu tomei uma gaia na boca Aí aprendeu comigo esse bicho Mentira Ui É 3 hein Cuidado do fundo Porra aí o pai ta sabendo muito É isso mano Pediram pausa? Pediram pausa Então bora Tirei uma pausinha aqui agora Tá ligado Fazer bang lá Foi só que caiu a GC ou não? Só Cuidado Cuidado que pode ter ganhado de alto Calpe lá Essa andando pra trás E a God mano Essa aqui ó Põe Vai aqui Vai né Não vai lá Tomei uma gravidez Vai Vai Tomei um Tomei um Tomei um Nossa, tá colado na parede Aí, tinha que ter feito Trade, Chano. Boa Mais um, é... No banco Boa Banco último É o último, Chano Vai ter de cheiro o banco. Tá banco Não, não pega A bala não pegou, homem? O barato ele pega Hã? O barato ele pega M4 ainda, não pega Eu também Boa Homem, eu tô marulando muito, homem Vocês falaram que tinha AWP no fundo Eu fui da cara, mano Quando é que seira, mano Mano Tirei 89 do tá Tirei 38 Tirei 38 Pra que seira, mano Eu não tirei nada, não tirei ninguém Deveria ter segurado, deveria ter segurado o dedão, não Vão joga... Vou jogar mais com calma Ah, se tu der o dedão, tu matava ele, mano Ah, mas aí é foda dos AWP travando, hein, mano Puxou mais fundo, cara, filha da p*** Nossa, nem me falha Cuidado que o B vai ruxar a costas aí Puxou mais fundo, cara, filha da p*** Puxou mais fundo, cara, filha da p*** Puxou mais fundo, cara, filha da p*** Que isso, mano, é uma pinadeira do c*** Sai fora, mano Olha isso, amigo, eu tô te falando, amigo Tô pinando pra caramba, mano Tem uma vez que eu morro assim, que o cara sai do camper pra cima de mim, velho Ah, puxa Puxei ela agora Vocês jogam em meme também ou é só isso aí? Jogam em meme Soooge Cheio Copa atenção na em meme Hhhhhhhhhhhhhhhhhh Faga com agora dois Falei com Tinha mais um Tinha mais um Aí marulou, aí veio pulando. Ele veio fazendo barulho, mano. Pelo meu de Deus, eu tô marcando a posição do que ver, vai cá. Aí trollou. Homem, eu fui na fome de matar o cara ali. Isso que me estressa, velho. Eu tô marcando a posição do que ver. Será que vai encaixar uma balinha de diga? Ó, mas o cara também me matou, eu matei e ele me deixou com 10 de vida, cara. A minha encaixou. A minha é o minha, hein? Tem mais um, tem mais um pago ali pro cimento. Tá, tô aqui embaixo, sapão. Tá ficando mada, feio. Minha. Tá meado pra caralho esse cara. Recuou, sapão. Só me arrasou, só me arrasou. Só me arrasou, só me arrasou. Só me arrasou. Só me arrasou. Eu tô morto. Deixa você ir na frente ainda, guiado. Ai, o cara tá ali, velho. Vai. Vai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Não, não. Não planta. Porra, porra. O que é que o cara vai guardar no X1? Relaxa, mano. Oi? Ele tava defusando o C4. Tava nada. Ah, tá. É que por baixo lá... É burro de nascença. É que não mata lá embaixo, né? Não mata. Não mata. Não mata. Não mata. Não mata. Não mata. Estou cego. Estou cego. Estou cego. Ah, o cara quer se meter. Estou cego. Estou cego. Estou cego. Estou cego. Estou cego. Estão cego. A bomba foi lançada. Esse cara aí vai estar vindo no costo. Ah, tem de novo, mano. Tá muito merda. Tá muito merda, velho. Tá muito merda, velho. Mas eu acho que tá muito merda, velho. O que? Saca, foi os caras do meu time Mas eu to cagando muito Eu nem vou falar nada Era pra eu estar apavorando isso ai Antes, naquela da Mirage Eu não apavorei Meu Deus Meu Deus Ficou cego Ai, ai me deixou ai, perdeu ai, ai me quebrou meu repique mano Que essas flash mano Quem que flashou mano Ai me fodeu mano Me quebrou meu repique essas flash Eu fechei aqui da rua ali ó Ah mano, me cagaram mano Essa flash fodeu mano Eu ia comer o cara desprevenido Eu ia pegar o cara desprevenido mano Meu Deus Meu Deus É só dar um tapa homem Vai que eu se erro O cara te vire bem Meu Deus É só ver que o cara dá uma mandadinha pra trás Bem na hora que eu vou atirar Os bofos Sempre acontece isso Verdade Mas a gente aconteceu com vocês Que a gente fica na mandadinha Já Mano, mas ó aquela Ó mano, quando vai flechar ali no meio Avisa mano Quebrou tudo meu repique Que isso Mas eu flechei lá na rua Ah mano, ai Não, ai, ai O timing do pior Nossa, nice 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 Meu Deus Nem vou falar nada Sobre esse timing Que timing Que timing Que timing Não, que timing meu mano Os cara ruxa ou me foda Sim, tomei só um tapa Já vai ceter o nome do vídeo homem Time impossível Já vai ceter o nome do vídeo homem Time impossível Não, é, não tem Não, é, não tem É foda É foda É foda É foda Eu fico dignado Esse timing Homem, os cara Eu nem vou falar nada Ó Ai, me peca Foda Faca na mão Meu, agora eu quero sair flechando Aqui nesse jab Homem também Vou fazer até essa aqui Ó Esse nível 9 ai Ó Fire de Deus Foda 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 No bom Foda 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 Mas homem, eu 9 Tão útil, mano 9, 9, 9, 9 9 barra 9 Trola demais, mano Ah, eu vou cair aqui nessa liga aqui, mano Que difícil É, adesso Ah, não, mano Ah, não, mano Que time, mano Eu fico Liga, mano Liga, meada Liga, meada Ah, meu, tio, me caga a bala, ame Eu não consigo controlar a porra do spray, ame Que essa bosta, ame É verdade, ame Eu fico puto, ame Doido Ame, 12 12 pra nós e 2 pros caras, ame E eu negativo, ame Contra uns caras desses jogando, ame Não, ame, não Acontece Acontece nada, ame Não, se fosse eu ali, eu tinha levado um tapa na cabeça, ame Era só Era só Era só Era só eu botar a cabeça ali, o cara ia me dar um tap, ame Amés Olha, ah, meu Eu tô te falando Eu tô te falando, ame Eu tô te falando, ame O time está impulsion Ó, se fosse eu ia pegar pra faca na mão esse cara ali, ame Oh lá, oh lá Oh lá, oh lá Oh lá, oh lá, oh lá, oh lá Quer ver, quer ver levar um tapa, ame? o cara tá na esquerda dele na direita só falta ele me ganhar ainda eu choro eu tô na to fundo to fundo to fundo to b também vou jogar fundo homem eu vou te falar uma coisa agora tem que dar mal cuidado que esses moleques retardados só sabe roxar mano de terra é capaz deles fazer uns roundzinho aí trabalha as bombas quando eu tiver aí que nós ganha relaxa tudo não faz 3b o primeiro round homem eu vou te falar uma coisa quer ver eu vou tomar realmente aqui no fundo eu tô até falando de um bom bem na mim já fiz já fazer três capa fica bonito com a treminha troca não Caramba, e os 3k no fundo cê telou também? Nossa, depois olha lá mano, isso humilhado. Ah, eu já vou comprar. Ó, valeu aí pela P250, deu bom. Mas também foi só uns... foi... 3k. Não mano, relaxa mano, o meu lado é CT. Nossa, mas aí, 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 aí fez ali por piado. O cara fez 4k, o cara fez 4k. Relaxa mano, eu já comprei M4, porque eu sou desse mano. Loucão mano. Aí já não tô mais em ulti mano. Tá vindo. Mas o que vale é... Ei? É eu não. Sobe ainda, beleza. Deixa eu achar, beleza. É isso. Tá sentado na rua. Tô subindo. Ah não, olha isso, o cara me caga mano. Miei o cara, mano. Olha, os cara caga, barro! Eles viram a deus, mano. Mano, é muito. Os cara foi só que cagada mano. Que isso, nem plantaram C4. Ah, meu deus, não é possível. Tô falando que eles são doentes. Puxei, puxei e digo. Vamo ver se eu encaixo mais balinha. Não, mas o cara me cagou, amigo. Puxei muita merda. Tem isha nem? Ligação tem. Várias ligação. Várias ligação. Recuando. Vai e pode subir banheiro, melhor você recuando. É, dentro eu vou. Tem um fone aqui comigo. Tem um fone mano. Esse, esse cara, ele, 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 eu sei lá mano. Ele é meio caga mano. O cara travou lá na B. Entrou no fundo. Entrou no fundo. Entrou no fundo. Fundo, fundo, fundo. Eu acertei uns tiros nele. Vara essa smoke. Grenade out. Fregou no fundo. Fregou no fundo. Eu acertei uma bola mano. É vocês ó. Eu acho que ele desceu o B, cê paga. Liga, liga, liga. Rua, rua, rua. Liga, rua, rua. Ó, meu. Que time, meu amigo. Esse, esse, esse kills aí, me caga muita bala. me caga muita bala tem tudo ai nossa deu um lags do servidor deu boa o popul é impossível esse aqui esse ai é o comp do impossível é é o que você morreu também caminhão já, caminhão já olha só o cara vai passar smoke na frente dele tem um na direita, não atira matou matou? o que? ai ganhou eu estou refusando a bomba os ultimos casos estão mesmo boa, valeu não, não, wait vai, 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 vai vai, vai, vai manda um canal pros caras pra se salar depois tamo junto mano, valeu ai galera vamo nessa mano, ficamos positivos, deu boa mano 14 barra 13 show de bola